Mas ontem a vida me provou que eu estava errado Me deixando sem estrutura dentro do quarto Mas ontem a vida me provou que eu estava errado Eu sou não, ela é sim, jogou o que eu senti enquanto ria de mim São muitas horas com o tempo parado Olhando minha alma com um tom de pasmo Sentindo a energia em decadente estado Tô pegando essa tripa, tô indo pro espaço pra tirar o atraso Mas ontem a vida me provou que eu estava errado Me deixando sem estrutura dentro do quarto Mas ontem a vida me provou que eu estava errado Eu sou não, ela é sim, jogou o que eu senti enquanto ria de mim Eles me falam que tudo isso é passageiro Mas isso tá virando logo uma condução Me contorcendo pra sair desse roteiro Mas sempre tô seguindo essa visão E ela disse, pera, aguento essa queda Que no final da trilha vai tá querendo mais Eu disse cancela Me sinto uma pedra porque as minhas emoções estão sofrendo um infarto Enquanto ela cela meu futuro com ela Essa sensação me consome ainda mais Mas o meu caminho ela me sinto bem Eu pensei lá fazendo tudo isso só pra descansar em paz Já passei por coisas bem piores Ando com meu pensamento bem longe Forço os dias cinza serem os melhores No futuro eu vou estar melhor que hoje Porque a vida me provou que eu estava errado Me deixando sem estrutura dentro do quarto Mas ontem a vida me provou que eu estava errado Eu sou não, ela é sim, jogou o que eu senti enquanto ria de mim Eu sou eu, ela é sim, jogou o turo Eu sou eu, ela é sim, jogou o teu Eu sou eu, ela é sim Música Obrigado.